Boa noite pessoal! Esse é o canal Salt Fishing Brasil, eu sou o Felipe e eu estou aqui para apresentar as minhas 10 top iscas para traíra. Bom, eu dividi aqui entre iscas soft e os plugs e mais ou menos para cada tipo ou para cada época do ano. Beleza? Bom, vamos lá. A gente começa aqui com os frogs, bastante conhecidos do pessoal, iscas que são anti-enrosco. É o anzol aqui em cima e que só aparecem quando o peixe ataca. Então ele morde aqui, abaixa e os anzol ficam expostos para a fisgada. Essas riscos aqui são fantásticas para a utilização anti-enrosco. Levanta muito peixe e são bastante efetivas. Perde-se algumas fisgadas pelo fato dela ser um pouco dura, no caso essa da Marine Sports, a Popper Marine Sports. Porém, são iscas bastante eficientes, principalmente em locais que você tem estrutura, né? De folhagem ou alga ou coisas do tipo na flor da água. Então você não consegue trabalhar com outra isca, a não ser esse tipo de isca anti-enrosco. Fantástica a isca da Marine Sports. É um pouco dura, o que afeta um pouco na fisgada, mas ela tem um trabalho fantástico. Vale a pena ter. Eu coloquei mais três aqui, que são de outro fabricante e que tem uma produtividade tão boa quanto, se não até melhor. Porém, ela tem um pouquinho menos de arremesso. Essa isca aqui arremessa muito longe. Essas aqui arremessam, digamos, uns 80% do que é essa arremessa, mas são fantásticas também. Que são as da Badline. Essas iscas aqui, elas são muito boas porque elas são mais macias. Entendam macias, não com duráveis. Elas são mais duráveis, inclusive, que essa da Marine Sports. Porém, elas não arremessam tanto, mas são fantásticas. As iscas são muito boas, tá? Por ser mais macia, fisga mais o peixe. E isso aqui levanta muito peixe. É muito bacana, são iscas que eu uso o ano inteiro e dão muito resultado. Aqui a gente tem um outro tipo de isca. Que está sendo muito utilizado esse ano, principalmente começou a utilizar muito. Que são as iscas com trailer, tá? Então, aqui a gente tem um plug, tá? Ele, inclusive, tem um pequeno ratling aqui. E aqui atrás a gente tem um uns offset com uma isca soft, né? Um trailer. Um grube, né? Como queiram. Essas iscas aqui são fantásticas. Têm dado muito resultado. Atrai muito o peixe. O trailer gera bastante vibração na água. O que irrita bastante a traíra. E eu tenho utilizado muito e com muito sucesso, tá? Na minha opinião, a fisgada aqui é um pouco mais certeira do que nos frogs, tá? A diferença é que o frog, normalmente, a traíra pega ele inteiro na boca. O que é vantajoso para a fisgada. Já esse tipo de isca aqui, que é o girinho da CMC. Não é tanto, porque ela é muito longa. Então, a traíra, às vezes, pega aqui, às vezes, pega aqui. E, às vezes, acaba não fisgando, tá? Mas é uma isca muito eficiente, muito eficiente mesmo. Utilizo bastante. E tenho bons resultados. Essa aqui, como eu falei, é a da CMC. Chamada Girino. Existem outros fabricantes aí no mercado, produzindo iscas de tão boa qualidade quanto. E vale a pena ter na caixa. Eu ainda apresento aqui para vocês iscas que eu mesmo fiz. São customizados por mim. Então, são pequenos plugs que eu tinha guardado. Ou plugs velhos, plugs que quebra, alguma coisa do tipo. E você pode, né? Coloca o anzol offset aqui no final. E você cria uma isca sua aí de muito boa eficiência. Essa aqui, particularmente, eu uso bastante. Porque chama bastante atenção, principalmente no verão. O peixe ataca muito bem esse tipo de isca aqui. Aqui eu também tenho uma outra com um popper, né? Pequeno popper. Também com um trainer aqui, com um grube. Fantástico, tá? Tenho utilizado muito, tenho tido muito sucesso com as traíras. Partindo um pouco, mantendo a questão do ente em rosco. Mas já indo para a meia água profundo. A gente tem essas iscas aqui, que são os X-Frog da Monster 3X. O X-Frog da Monster 3X é uma isca soft, de alta resistência. Muito boa mesmo. Essa isca aqui tem uma grande resistência, tá? Aguenta muito o tranco aí das traíras. As traíras mordem bastante ela e dificilmente você perde uma parte dela. Aguenta muito, tá? Tem uma variação aqui, por exemplo, de cor. Água mais escura eu utilizo essa. Água mais clara eu utilizo essa. Aqui eu apresento para vocês com dois anzóis diferentes, tá? Aqui a gente tem um lastro nesse anzol. Muito bom, gostei muito de utilizar esse tipo de sistema. Ele tende a enroscar quase nada, né? Pelo fato do formato aqui do anzol. E esse aqui que é um jig head no anzol offset. Também muito bom, tá? Muito bom mesmo. Ele não enrosca, mas ele acaba batendo às vezes em alguma pauleira. O que mais... Não é tão liso, digamos, do nada quanto esse aqui. Mas funciona muito. Isca fantástica tem que ter na caixa, tá? Entre outras iscas soft, essa aqui é uma das que eu mais tenho utilizado. Outra isca fantástica que nem todo mundo utiliza. Tem algum certo preconceito para esse tipo de isca. Esse é um spinnerbait da De Conto. Isca fantástica, matadeira, tá? Pega muito peixe, atrai muito peixe por grande vibração na água. Ela tem um grande volume. Essas colheres vêm rotacionando aqui e gera um grande volume de vibração na água. Isso atrai muito peixe, tá? E ela é uma isca que também torna-se anti-enrosca. Quando você vem trabalhando, principalmente em pauleiras, ela se deita sobre a estrutura e depois retorna ao lado normal. Normalmente quando ela passa aqui da estrutura é onde atrair a taca. Isca fantástica, matadeira, tá? Tem que ter na caixa. Agora a gente vem para as iscas que são denominadas plugues, né? São iscas rígidas. Dessas eu começo pela principal isca para mim. Isca Zig Zarinha Nelson Nakamura. Agora, essa isca aqui é uma das primeiras iscas que eu tive, eu até ganhei de um amigo. Isca aqui atrai muito peixe, tá? Independente da época do ano, ela faz um barulho bastante irritante, o que atrai muito peixe. E tem um trabalho fantástico. Para mim é o padrão. Na minha opinião é o padrão de Zara. Essa isca aqui é fantástica. Como referência eu tenho também aqui o que eu utilizo muito. É a isca da Marina Sport chamada Hammer. Essa isca aqui também é muito boa, tá? Tem um nado fantástico. A diferença dela para Nelson Nakamura, por causa da Zig Zarinha, é o Ratling, tá? Ela tem um Ratling um pouco mais grave. Mas é fantástica, tá? Utilizo bastante. Isca muito boa. Gosto muito. Mantendo ainda na superfície dos plugs, a gente tem outra isca aqui que é formidável. Tem um nado fantástico que é a Magic Stick, também do Nelson Nakamura. Essa isca aqui, ela faz um trabalho intermediário de Zara e de Stick, dependendo da forma que você executar o controle de Vara. Atrai muito peixe. Tem um barulho bastante irritante e faz um trabalho na água um pouco errático, né? Por ser uma Stick e atrai demais o peixe. Isca muito boa. Recomendo muito para o pessoal aí. Eu até tenho duas, né? Em tamanho diferente. Essa aqui está judiadíssima. Pegou muito peixe já. Tá? É fantástico. Iscas que não dispenso. Tem que ter na minha caixa e utilizo praticamente em todas as pescarias que eu tenho água limpa. Aqui, essas duas já são iscas que são de superfície e principalmente atuam bem no verão, tá? Porque são iscas um pouco mais barulhentas, geram mais volume de explosão de água que atraem o peixe mais no verão. Essa aqui é uma Twist da Borboleta, tá? É uma hélice. Então você trabalha com toques de Vara fortes para bastante jogar, movimentar, jogar bastante água e gerar bastante vibração na água, tá? Das hélices é a isca que eu mais utilizo. Acho fantástica essa isca aqui. Como eu utilizei ela mais no inverno, agora eu tive poucas ações nela, mas quando eu utilizei, deu resultado. Isca fantástica. Essa aqui, para mim, é uma das melhores iscas para verão, tá? É uma Popper da Marine Sports. Se chama Vulcan. Essa isca aqui é matadeira demais, tá? Ela está toda judiada porque já pegou muito peixe. Essa isca aqui no verão é formidável. É bater na beirada das lagoas com pequenos toques de ponta de vara. Ela gera a Popada, como a gente chama, né? E isso atrai demais o peixe. Pega muito peixe essa isca aqui. Recomendo muito. Aqui já são duas iscas de meia água, tá? Começaremos pela ProTunner, da Marine Sports. Digamos assim que essa aqui é a isca padrão da meia água que eu considero. Então ela tem um trabalho bem bacana, mas fácil de se encontrar e dá muitos resultados, tá? Tanto para peixes menores, peixes maiores. Ela trabalha na meia água e atrai bastante o peixe, tá? Muito boa. Tem um rato bem pronunciado que atrai bastante o peixe. Quando você está numa situação de inverno, principalmente, que o peixe está mais no fundo, eu recomendo muito você ter uma Crank Bait na sua trilha de pesca. Essa aqui é a Crank 50 da Marine Sports. Essa isca aqui, a diferença dela para uma isca comum de meia água, é que ela tem uma barbela mais prolongada, o que faz com que ela vá mais para o fundo. Normalmente, essa isca aqui com um trabalho contínuo, ela chega a bater no fundo. Então ela vem trabalhando, raspando no fundo. E isso você consegue atrair os peixes que estão inativos, tá? Você consegue acabar incomodando uma traída que está lá no fundo, inativa, e você acaba tirando ela para buscar, ou por irritação para buscar essa isca, tá? É uma isca fantástica, eu uso bastante ela. Às vezes acaba entrando até uma tilápia, um pacu nesse tipo de isca aqui. Mas é uma isca coringa, tá? Para condição de inverno. No verão, obviamente, funciona bem também, mas no verão você utiliza iscas que trabalham um pouco mais para cima. Essa aqui, normalmente, eu utilizo no inverno. Tenho resultados fantásticos com ela. Questão de cores, tá? Normalmente, iscas, os plugs, eu utilizo cores claras. Gosto muito da cor osso, tá? Cores pratas ou cromados, eu utilizo bastante, tá? Aqui também uma isca branca ou osso, branca, né? Rajada com vermelho. Limão, né? Também é bom. Mas essa aqui, ela já está tão desbotada que ela está quase osso e tem um resultado fantástico, tá? Essa aqui, como vocês podem ver, osso, né? Também. Muito, tá? Cores claras eu gosto muito para condição de superfície de iscas plug, né? Já as iscas soft de superfície, eu utilizo, normalmente, iscas amarelas, brancas ou pretas, escuras, tá? Gosto bastante desse tipo de isca aqui. A cura, a girino aqui, como vocês podem ver, também é uma cor escura, tá? Também, cor escura. Tenho bastante atividade. Normalmente, esse tipo de isca aqui, eu gosto de branco, amarelo e preto, tá, pessoal? Beleza, essas são aqui minhas dicas, digamos assim, o meu top 10 de iscas para atrair, tá? Tendo uma variação, claro que você tem uma variação aqui. Você pode utilizar, por exemplo, a Z90 da De Conto para fazer esse trabalho aqui. Fantástica também. Você pode usar a isca Queen como uma meia água do Nelson Nakamura. Você pode usar a Baby Torpedo como hélice. Tem N Poppers aí no mercado, tá, pessoal? Tem outras iscas, tem o Worms, né? São chamadas as minhocas. No caso das softs, você usa com Carolina Hig, Texas Hig. Funciona muito bem, até às vezes melhor que esse tipo de isca aqui, por ser uma isca mais fina essa. Tá, pessoal? Então, essas aqui são as minhas top 10 iscas aí, meu top 10 de iscas. E eu vou deixar vocês aí com algumas imagens da última pescaria que foi feita ontem e somente da soltura das traídas aí que acabamos pegando, tá? Não foram muitas, mas quero mostrar aí para vocês. Beleza? Inscreva-se no canal, deixe seu joinha aí, deixe seu like para você ajudar o canal. Isso faz com que outras pessoas acabem recebendo o vídeo aí na sua timeline. Beleza, pessoal? Obrigado. Continuem pescando. Valeu! Uma bela traíra. Aí, ó. Bela traíra. Traíra já. Seus 800 gramas aí. Sabe um quilo, um pouco menos. Entrou aí no Frog da Monster 3X, adquirido lá na Universo Fishing, Rua São Paulo, aqui em Joinville. Aí, ó. Antenrosco, com o Ons All Offset, já com o Jig Head. Muito bom, muito prático. Vamos ver mais uma vez. Bela traíra. Vamos ver se ela sai com calma aqui para vocês verem. Não tem jeito. Tempo estava brincando com umas tilápias aqui. E acabou entrando uma trairinha aí, ó. Na isca da De Conto. A cigarrinha da De Conto. Olha o tamanho da isca. A bichinha charutou, ó. Por pouco eu não perco ela estourando no líder. Uma trairinha pequena aí. Não resistiu ao trabalho da... Olha só, da cigarrinha charutou aí. Aí vamos mandar para a vida aí, ó. Ver se a gente consegue fazer ela sair devagarinho. Não teve jeito.